Eu tô querendo alguém, alguém, alguém Namorar Que tal a gente se conhecer melhor? Talvez quem sabe alguma coisa, mas pode rolar Eu tô carente, eu tô numa pior Eu tô querendo descolar alguém pra namorar Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Namorar Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Daí quem sabe algum cupido nos verde nos flash Com amor Eu tô querendo alguém pra ficar Que tal a gente se conhecer melhor? Talvez quem sabe alguma coisa, mas pode rolar Eu tô carente, eu tô numa pior Eu tô querendo descolar alguém pra namorar Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Namorar Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Daí quem sabe algum cupido nos verde nos flash Com amor Namorar 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 Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Namorar Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo Eu tô querendo alguém pra ficar, beijar, namorar comigo